Música Oi galera, eu sou a Mari E eu sou o Stefano E esse é o NR Channel E por aqui, vocês vão ficar ligados em todas as novidades que a gente vai trazer pra vocês Este canal foi feito para você que já foi ou vai pro NR Então fica ligado e siga a nossa página no Twitter e no Facebook Não se esquece de inscrever no canal e curtir o vídeo aqui embaixo Até o próximo vídeo Música